Oi, meu nome é Cidelis, eu sou terapeuta em reprocessamento generativo e hoje eu quero falar pra você como você pode ser mais feliz e evitar doenças autoimunes no seu organismo. Para começar, não dê a sua energia a pessoas, coisas e julgamentos alheios que nada lhe acrescentem. Se você é de um jeito ou de outro, se você tem a sua personalidade, se você ganhou o seu dinheiro e vive a sua vida, seja leve, seja feliz, seja dona do seu nariz e não permita que outros venham moldar o seu modo de vida. Você precisa de paz pra que você possa viver bem e evitar doenças autoimunes. Pois se você ficar no meio de estresse e no meio de pessoas que querem dominar você de maneira maldosa ou querem fazer de você aquilo que elas desejam e que você perde o seu direito de ser você mesmo, você vai promover uma corrente enorme de hormônios ruins no seu corpo. Porque quando você está em lugar e no meio de pessoas que não te tratam com respeito e tiram a sua autoestima, o seu corpo vai produzir adrenalina, que é o hormônio que faz com que você queira correr e fugir e vai derramar muito cortisol no seu sangue e isso vai promover artrite, artrose e vários outros tipos de doença autoimune e até mesmo câncer. Então, se ame, se valorize, está na hora de você ser dona do seu chinelinho, de dar uma voltinha, de fazer a comida a hora que você quiser, dormir um pouco mais, cuidar um pouco melhor de você e você vai ver como a sua saúde melhora. Se ame, se cuide, se empodere e não se esqueça de passar sempre um batonzinho e que Deus lhe dê muita paz. Cuide em primeiro lugar dos seus, das pessoas que estão dentro dos seus portões. Com defeitos e qualidades, elas são as pessoas que te amam, as pessoas que estão dentro dos seus portões. Seu marido, seus filhos, seus irmãos, seja lá quem for, quem vive com você. Valorize muito essas pessoas e seja mais feliz. Viva o hoje e viva também o amanhã, porque se você viver bem o hoje, o amanhã tem um futuro feliz. Você pode ser feliz agora, não é preciso pensar só em coisa negativa e esperar a felicidade no futuro. A felicidade te espera aí dentro da sua casa, num arranjinho de flor que você muda do lugar, num artesanato que você possa fazer, numa comida gostosa que você prepara, num carinho que você dá e recebe das pessoas que você ama. lembre-se disso, se ame, se cuide, se respeite, fique junto de pessoas que te querem bem e te fazem bem. E a sua saúde vai ficar muito boa. Cuide-se bem, ame-se.